Se ele perguntar Se meu filho hoje me perguntar Que coisa horrível Porque nunca veio nos visitar Se ele veio nos visitar Hoje que ele forma e se faz doutor Beber de Rosemary Eu vou lhe contar desse meu amor Seu pai quando soube que eu teria um filho Nosso primeiro Não quis aceitar E só quis matar o primeiro E o terceiro Preferi perder meu marido O homem que eu mais queria Para ter você Eu já carregava e conhecia Se ele perguntar Hoje estou disposta a falar verdade Se o pai não morrer Show No bar bom sucesso de Itanalé Show No bar Show No bar São Caetano Vesta Italiana Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.